Se você anda por aí, infelizmente você pisa em um prego, oh, que negócio perigoso, viu? Poxa vida, se você souber como que é triste você pisar em um prego, é uma dor tão incomodante que se você pisar, você não consegue dormir à noite. E praticamente tem como se beneficiar na sua casa, viu? Você pega um pouco de óleo e detergente, mistura os dois, põe uma concha para esquentar lá no fogo, e depois você coloca aquele óleo e detergente no furado do prego, e pega aquela concha e queima por cinco vezes, põe um paninho e põe a concha em cima. Você será eliminado daquele problema sério. Até o teto, eles se desfazem, mas praticamente, faça de verdade, porque é uma grande coisa para tirar aquela dor tão triste, que incomoda. Surrão dizendo as suas infernidades.